FONTIL CONSIDERA GOVERNOR APROVA PROJETO DECRETO LEI FOR SUBSIDIO A IHAMBA FUNCIONARIO PÚBLICO LAS USTU. FONTIL CONSIDERA GOVERNOR PÚBLICO LAS USTU. FONTIL CONSIDERA GOVERNOR PÚBLICO LAS USTU. FUNCIONARIO PÚBLICO LAS USTU, 25 DOLAR. CHEF CHECCHAN, 50 DOLAR. CHEF DEPARTEMENT, 75 DOLAR. DE RITURNACIONAL, 100 DOLAR. DE RITURNACIONAL, 150 DOLAR. CHEF CHECCHAN, 50 DOLAR. FONTIL CONSIDERA GOVERNOR PÚBLICO LAS USTU. FONTIL CONSIDERA GOVERNOR PÚBLICO LAS USTU. Sejam as pessoas que não são os ex-executores de governança, funcionários públicos. Isso é o que eles abandonam a situação de descer e não se tornam. Eles se falam de descer e não se tornam a uma situação de descer e não se tornam. Tem que ter uma pandemia, Covid-19, se torna por uma casa. O povo é que não está tivando. Eles não têm nos fazenda. O mercado não está tivando. O mercado não está tivando. Você não tem nada. Isso é o que é o que faz a realidade. A partir de lá, é que é uma organização. Porque uma organização é muito importante. A Hanoi tem que ir embora, o Fuan tem que ir embora. Isso é o que faz a vida desse dia. Isso é um projeto político para você investir a democracia no ano de 2022 ou no ano de 2023, ainda não tem que ser moral para realizar essa câncer. A gente não tem que ser moral para realizar essa câncer, mas a gente não tem que ser direito, mas a gente não tem que ser moral para fazer a posição, votos e eleição, O Conselho-Ministro aprova a proposta de decreto-lei nesta segunda semana e a Palácio-Guverno. Na plana de saber Jacinta Fouca, Xiemen. A Palácio-Guverno.